Olá, meus amores, aqui é a professora Rosé Vânia, sou professora de Geografia, hoje nós vamos ter uma aula do sexto ano, a nossa aula nove. E a nossa companheira é Cristiana, fazendo minha autodescrição, eu sou negra, tenho cabelos negros, na altura do ombro, estou trajando uma luz do salmão, um jaleco branco, uso óculos, um óculos vermelhinho, atrás de mim tem o logo da prefeitura e também o logo da Secretaria de Educação do município. Então, como eu já falei, hoje é mais uma aula de Geografia do sexto ano e é a nossa aula nova. O que será que nós vamos aprender na aula de hoje? Vamos lá? Bom, o tema da aula de hoje é um tema muito legal, né? Nós vamos falar sobre os movimentos da Terra, a Terra executa vários movimentos, mas hoje nós vamos falar especificamente de dois movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação, que interfere em várias outras dinâmicas do planeta Terra. Vamos lá? Bom, como eu falei para vocês, nós vamos começar falando sobre o movimento de rotação. A Terra, né, ela não está parada lá no espaço, ela está, né, sempre em constante movimento. E são vários movimentos que ela executa ao mesmo tempo, como eu já falei, o movimento de rotação, de translação, de interseção, solstício equinômico, uma série de coisas ela vai executando lá ao mesmo tempo. Mas que os professores de física depois lhe dão aí, né, uma, digamos assim, um apanhado desses movimentos aí para vocês. Para a geografia, os movimentos principais, o movimento de rotação e o movimento de translação. Mas o que são esses movimentos, né? A gente percebe ele todos os dias, quando a gente acorda, a gente percebe um momento do movimento de rotação. E quando a gente vai dormir, a gente está num momento, e quando a gente acorda, está em outro momento. E ao longo do dia, a gente vai percebendo. Eu não sei se vocês lembram, né, da aula anterior, quando eu falei do movimento aparente do sol, que nada mais é, né, a terra executando o movimento de rotação. Mas como a gente vê o sol ali nascer no leste, e se pôr no oeste, a gente pensa que o sol é que está se movimentando, mas na realidade é a terra que está dando uma volta em torno do seu próprio eixo. E essa volta, né, esse giro que ele faz aqui, está representado aqui nas setinhas, vocês percebem que é num sentido anti-horário. Ou seja, do oeste para o leste, e não no sentido horário que vai do leste para o oeste. Então, no caso do movimento da terra, ele faz o contrário. E, diga-se de passagem, a principal consequência desse movimento é a alternância entre o período escuro, que a gente chama de noite, e o período claro que nós chamamos de dia. Então, a terra, ela vai girando, como eu falei, do oeste para o leste, e, consequentemente, vai mostrando a sua face para o sol. A face que está voltada para o sol, como nós já sabemos, a gente chama de dia. E a face que não está voltada para o sol é uma face escura, e nós chamamos de noite. Então, só para resumir, o movimento de rotação da terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Olha o eixo aqui, que nós já estudamos, essa inclinaçãozinha por conta da questão do norte magnético. Na verdade, a gente tem esse polo magnético na terra e tem essa inclinaçãozinha desses 23 graus em 7 minutos. E a gente vai perceber que essa inclinação vai dar diferença nesse período de iluminação. É claro que a iluminação é sempre maior na região central do planeta, e ela vai recebendo os raios solares de forma um pouco mais perpendicular nas zonas polares. Mas, ainda assim, é o período iluminado, nós chamamos esse período de dia. Mas quanto dura para o Rose esse movimento? Ele dura aproximadamente um período de 24 horas. Então, nós temos a duração desse movimento 24 horas. Por isso que a gente diz que o dia tem 24 horas. Ele é fácil, esse movimento a gente percebe ele todo santo dia. A gente dorme no período lá da noite, e você percebe que está tudo escuro. E quando a gente acorda de manhã, já está tudo clarinho ali. Por quê? Porque a Terra, ela vai mostrando sua face para o Sol. Tudo ok? Vamos para o próximo movimento. O outro, assim, aqui, mostrando aqui uma animação, né, desse movimento, só para vocês perceberem como é que ele vai mostrando essa parte iluminada, e a parte que não está iluminada. Ó, perceberam aqui? Depois, vocês vão entender que aqui é o momento de verão, ó, do Hemisfério Norte, porque a parte do Hemisfério Norte está bem iluminada, está vendo? A depender da estação do ano que nós estamos, essa iluminação, ela muda, né, ela fica maior no Polo Norte, ou às vezes fica maior no Polo Sul. Então, só para vocês se atentarem a essa questão aqui, né, da iluminação. Quem está fazendo essa iluminação aqui, essa parte clarinha, como você já sabe, é o Sol. Então, só para entender como é que isso vai acontecendo, viu? Só para entender essa situação aí. A parte iluminada é dia, a parte escurecida é noite. Simples assim. E dura 24 horas, por exemplo, para ela mostrar o mesmo ponto. Digamos que eu estou vendo aqui esse ponto aqui agora, né, a China. Aí ela vai levar 24 horas para que a China, ó, novamente esteja no período de iluminação, viu? O outro movimento, né, ele... Claro que a Terra, ela não deixa de executar o outro movimento para estar nesse movimento aí. Ela executa todos ao mesmo tempo, né? E aí, olha a inclinação que eu falei para vocês, né? Os 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Aqui, mais uma vez, continua esse processo de inclinação. E a gente vai observando. Qual a característica do movimento de translação da Terra? É que ela dá uma volta em torno do Sol. Movimento de rotação, seu próprio eixo. E movimento de translação, uma volta em torno do Sol. Perceba que não é um círculo perfeito, ele é elíptico, né? Ele tem um momento que ele está mais próximo, que a Terra está mais próxima do Sol. E tem um momento que a Terra está mais afastada do Sol. Esse momento que ela está mais pertinho do Sol, né, mais próxima do Sol, a gente chama ele de perieiro. E o momento que está mais afastado, a gente chama de a fé. Então, de qualquer forma, você vai perceber que esse movimento que faz aí, as iluminações, elas também vão modificando. E ele interfere principalmente nas estações do ano. Então, eu percebo que aqui o grau de iluminação é total dessa face da Terra. Aqui eu já noto que tem uma variaçãozinha no processo de iluminação. Está vendo que a gente vai falar mais adiante, quando estiver falando do Sol e X e Equinosa. Aqui é uma mesma face dessa, só que a gente está vendo a parte posterior do planeta. Ele está sendo iluminado, né? Igualmente os dois hemisférios. Então, eu percebo que aqui eu tenho uma iluminação menor no hemisfério norte e uma iluminação maior no hemisfério sul. Que aqui já foi o contrário, é maior no hemisfério norte e menor no hemisfério sul. Então, essa movimentação, essa distância que a gente tem com relação ao Sol, dá uma variância com relação às posições de iluminação. E aí a gente tem as estações do ano. O que eu percebo no movimento de translação? Ele tem uma duração de 365 dias. E essa duração, ela sobra sempre algumas horinhas. E que ao final, que a gente vai juntando, no final do ano dão seis horas. E a gente soma essas seis horas em quatro anos. Porque o ano terrestre são 365 dias. Que a gente botou, né? Aquele do calendário lá, né? São 365 dias. Mas, de quatro em quatro anos, a gente acrescenta um dia. Que é o dia 29 de fevereiro, né? A gente acrescenta um dia no mês de fevereiro. Que a gente chama de ano bissexto, né? Mas o ano que a gente tem, né? Convencional, são 365 dias. E com essa variaçãozinha, né? Das horinhas que passam. A gente passa o ano inteiro para formar seis horas. E quatro vezes seis, né? Que é de quatro em quatro anos. A gente acrescenta um dia com mais 24 horas. Que é o dia 29 de fevereiro. Vamos lá? Aí eu botei uma animaçãozinha para vocês perceberem, né? Esse é o movimento de translação, como está escrito aí. Que é esse movimento que a Terra executa em torno do Sol. E não é um círculo perfeito. Ele é uma elíptica, né? Só para vocês perceberem aí. Olha como a iluminação vai mudando, tá vendo? Olha, ela vai aumentando e diminuindo conforme vai chegando o período do ano. Aí, aqui, eu botei mais detalhes. Ainda é o movimento, né? De translação, que está dando uma volta em torno do Sol. Mas, para a gente entender direito como é que funcionam essas estações do ano. Que eu falei para vocês que ele, né? É responsável e exclusivo pela questão da alteração das estações. Aí, a gente tem dois períodos. Sol e Estício, ou seja, inclinação máxima do Sol. E o equinócio, que é aquele equilíbrio. A iluminação igual para os hemisférios, né? Então, de cara, se aqui é inclinação máxima, eu já sei que aqui é um período de Sol e Estício. E aqui é outro período de Sol e Estício. Os Sol e Estícios, eles representam as estações. Ou mais quente ou mais fria do ano. No caso, o verão e o inverno. E sempre é uma alternância. Quando no hemisfério norte é verão, no hemisfério norte é o sul. Assim, sucessivamente. E os equinócios, eles representam o período de iluminação igual. Mas tem uma característica. No hemisfério norte, quando for primavera, no hemisfério sul vai ser o outono. Ou quando for outono no hemisfério norte, no hemisfério sul vai ser a primavera. Bora entender detalhadamente, seguindo aí o esqueminha das estações do ano. E eu vou observar a parte de iluminação. Se eu estou vendo a parte da iluminação maior no hemisfério norte, então eu sei que eu estou tendo aqui um Sol e Estício de verão. Perceba que aqui, ó, que o polo sul, ele não está bem. Ele não está sendo iluminado. Ele está todo escuro. Então eu tenho aqui um Sol e Estício de inverno. O que significa isso? Que aqui, durante seis meses, eu vou ter dia 24 horas por dia. Ou seja, o período iluminado, 24 horas por dia. Então não importa se eu estou falando de nove horas da manhã, se eu estou falando de 21 horas, não importa se eu estou falando de meio-dia, se eu estou falando de meia-noite, o Sol vai estar lá aparecendo. É aquela expressão do Sol e meia-noite. E aí o que acontece? É o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Quando é que isso começa a aparecer normalmente? No dia 21 de junho. Então eu percebo que no dia 21 de junho, quando para a gente aqui é o inverno, que é quando a gente tem uma iluminação menor, percebo que a gente está mais voltada aqui, o eixo está mais para cá, está vendo o eixo sul? Ele está mais afastado do Sol. E o eixo norte, mais próximo do Sol. Então é o período de iluminação. Aí o que acontece? Aqui no verão eu vou ter os dias mais longos, e aqui eu vou ter as noites mais longas. Então o período claro mais longo e o período escurecido mais longo no hemisfério sul. Então é mesmo essa questão de iluminação e essa questão das temperaturas, que no verão elas são mais elevadas, e no inverno elas são mais baixas. Aí encontra a partida, esse outro momento de solstício do planeta, que a gente vai observar no dia 21 ou 22 de dezembro, pode alterar, depende também das características lá do ano. E aí o que eu vou observar? Olha aqui como já está o hemisfério norte, ele está com o eixo mais afastado com relação ao Sol. E agora a Terra está mostrando o seu eixo do polo sul mais para o Sol. Então eu tenho aqui um período de verão no hemisfério sul, e agora o contrário, inverno no hemisfério norte. Esse período aqui, o que é que agora vai acontecer? Eu vou ter seis meses escuros lá de noite, no hemisfério norte, com pouquinha variância lá de iluminação, umas noites mais escuras, outras noites não tão escuras, mas ainda assim escuro. E aqui, o meu Sol da minha noite agora vai mudar para o polo sul. É aquele período que tem as auroras boreais, que formam imagens belíssimas lá, daquelas variações dos gases da atmosfera, e que aí normalmente dão fotos maravilhosas, e dizem que quem vai observar esse fenômeno volta praticamente outra pessoa, entendendo a grandeza divina das coisas. Então é o contrário. Perceba aqui, totalmente iluminado, aqui ficou escuro. Então aqui eu digo que é verão, aqui eu digo que é inverno. Quando aqui é verão, aqui é inverno. Já que aqui é inverno, aqui nesse período virou verão. Tá iluminadinho, todo bonitinho. Aqui na parte central, a gente vai sofrer todas aquelas variações lá do verão, muito quente, com bastante período de sol, no caso das regiões tropicais, até com muita chuva. Mas a gente vai perceber que quando chega o período do inverno, para essas regiões aqui, neve, muita neve, temperatura muito baixa, para a gente da região tropical já não é tanto assim. Mas isso aí deixa para quando a gente estiver estudando o clima, que vocês vão entender melhor. E esse período aqui? Não é porque está tudo aqui escuro, que é noite o tempo todo não, viu gente? É porque a face que está sendo mostrada para a Terra, a gente não está vendo, né? É uma outra face, né? Só que, voltada para lá. Já o período de equinócio, como eu falei para vocês, é o período que a gente tem a primavera e o outono. Aí o que eu vou observar? Esse período de 21 de março, ele inicia, no caso, a primavera no hemisfério norte. Perceba que para a gente, a gente está nesse momento agora, a gente está num momento de equinócio, a gente está vivendo agora no hemisfério sul, a gente está vivendo essa situação de outono. Então, início da primavera no hemisfério norte, do outono no hemisfério sul. É que vocês estão observando que a gente está no mês de maio, então, a gente ainda está. Por quê? Porque só vai mudar para o período solistício, lá no dia 21 de junho. Então, a gente ainda está nesse período que começou no dia 21 de março. A gente está em maio. Então, a gente está vivendo esse momento de outono no hemisfério sul. Então, a gente já está percebendo as mudanças, as temperaturas, que a gente estava vindo do verão. Então, a gente saiu desse momento do verão e está tendo agora, a temperatura está esfriando um pouquinho para a gente chegar no período do inverno. Então, aí o que acontece? A gente estava aqui nesse momento, em dezembro, janeiro, fevereiro, e a gente mudou agora para março e estamos vivendo o período do outono aqui no hemisfério sul. Então, a gente tem aqui agora os dias mais longos, desculpe, as noites mais longas e no hemisfério norte, a gente tem os dias mais longos. Então, a gente tem uma hora maior de iluminação aqui, mas no outono, a gente tem uma hora que vai diminuindo um pouquinho, porque a gente já está se preparando para chegar no período do inverno, onde realmente as noites vão ser mais longas do que o dia. A gente percebe que a partir das 5 horas da tarde já começa a escurecer um pouquinho. E aqui muda exatamente para o contrário. A partir, pode ocorrer entre o dia 22, 23, já teve casos de ocorrer também no dia 24 de setembro, mas é mais raro os dias normalmente que a gente percebe o período de equinócio, no período de setembro, a gente percebe entre esses dias aí, entre o dia 22 e 23. O que acontece aí? A alternância disso. Se aqui antes a gente estava com a primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul, agora vai mudar. A gente vai passar a ter o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul, que é o período das flores, aquela característica, tudo que a gente estuda na escola. A gente só não percebe tanto que a gente mora numa zona tropical, e vocês vão entender depois que aqui é tudo quente, mesmo o inverno da gente não é tão frio, a gente não tem neve, sol no sul do país, mas de qualquer forma a nossa característica é quentinha, de sempre quentinha. Então, o que é que eu vou ter? O início do outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul, com as mesmas características que estavam lá. Aqui, agora, no hemisfério norte, às noites elas vão chegar logo, e aqui no hemisfério sul a gente vai ter um período um pouquinho maior de iluminação. Então, a característica desse movimento é falar sobre a iluminação da superfície terrestre. Solistício e inclinação máxima, tanto faz para o polo norte, nesse momento, ou para o polo sul, é inclinação máxima do sol. E quando a gente fala de equinócio, é iluminação igual. Aqui, a gente vai ter um momento de primavera e um momento de outono. E já no solistício, um momento de verão e outro momento de inverno. São as quatro estações que a gente vai observar aí. E ela ocorre justamente por causa desse movimento de translação da Terra, que é esse giro que ele dá em torno do Sol, que dura 365 dias, aproximadamente. Vamos lá? Bom, chegou a nossa hora da revisão. E a nossa hora da revisão, a gente chama a atenção das características principais do movimento. Eu coloquei aqui uma outra imagem para vocês perceberem que tem aqui um movimento de rotação e translação. Eu falei que eles ocorrem juntos e aí eu botei essa imagem aqui para vocês perceberem. Aqui, a Terra girando do oeste para o leste, como vocês estão observando, fazendo o seu movimento de rotação com a duração que eu falei que era aproximadamente de 24 horas, porque na realidade são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos que a gente dá essa distorção. E aí, o que acontece? Chega no final de 365 dias, a gente chega com 6 horas a mais. Quando a gente executa, então aqui eu tenho um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo que dura aproximadamente 24 horas e ele continua viajando em torno do Sol e leva 365 dias e 6 horas para dar essa volta completa para ele chegar novamente aqui nesse ponto. Ele leva 365 dias e 6 horas. E aí, o que acontece? Essas 6 horas aqui, elas são somadas e ao final de 4 anos acrescenta-se um dia lá em fevereiro, que é o dia 29 e se torna um ano bissexto, que passa de 365 dias para 366 dias. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? E sempre observando as estações. Nós estamos agora no período do outono, né? Um beijão e até a próxima aula, gente. Tchau.